Os crimes são roubos seguidos de uma tentativa de homicídio. Por muito pouco, o homem não foi assassinado em um ponto de ônibus. Dos três, dois já foram identificados e presos. Esse de camisa laranja é o Nathson Siqueira Costa, 20 anos de idade. O segundo é o José Luciano Alves da Silva, 18 anos de idade. Eles foram conduzidos aqui para a central de flagrantes pela guarnição Base Fox Santa Maria. E a prisão de um deles foi realizada pela guarnição Fox Líder, através do aspirante Henrique, que está no comando. Vamos começar com o integrante da Fox Base Comunitária da Santa Maria, que vai nos explicar como foi que aconteceu essa ação. Então, quando a gente, em rondas normais, pela área, a gente já vistou vários, vários cidades populares gritando e chamando pela viatura. Aí, o pessoal, logo de imediato, avisou que três indivíduos tinham tentado assaltar um ponto de ônibus. Aí, o que acontece? Não se sabe a razão que um deles... Eram três indivíduos, um deles armado. É o que acontece. Um deles chegou a efetuar disparos contra um indivíduo que estava nesse ponto de ônibus. E, sim, graças a Deus, esse cidadão não foi alvejado. Atingido por muito pouco. Por muito pouco, ele não foi atingido. O popular disse que foi quase que queimar roupa lá, ele efetou disparos. Por muita sorte, realmente, ele não atingiu esse cidadão. O que acontece? A gente conseguiu ter contato com esse cidadão que sofreu a tentativa de homicídio. E a gente pegou ele e começamos a fazer umas rondas, né, pela região de Dentes Menezes. De pronto, um deles foi identificado, que foi o Nadsson. O Nadsson. Inclusive, já foi preso, né, e ele está, nesse momento, solto através de um alvará de soltura. Segundo informações aqui, pelo que a gente está vendo, ele tem um alvará de soltura de novembro de 2016. Ou seja, em pouquinho tempo, né, ele nem aproveitou bem esse alvará de soltura dele e já está aqui de novo, né, preso novamente. Aí, após a prisão desse primeiro, do Nadsson, vocês conseguiram chegar no segundo? Pronto, após a prisão do Nadsson, aí, por consequência, caiu outro, né, o José Luciano aí. Só que o terceiro a gente não conseguiu prendê-lo ainda. Possivelmente é esse que está com a arma? É, possivelmente. Mas o que realmente efetuou, segundo a vítima, foi o Nadsson. Luciano, qual foi a tua participação nesse crime? Hoje, foi nenhuma, não. Nós só estávamos sentados na rua, a polícia passou, abordou nós, botou nós na mala e trouxe. Dizem que nós estávamos sendo acusados de sair, mas nós estávamos sendo acusados de nada, não. Na hora do assalto que aconteceu ali, próximo a uma empresa de água, você estava onde? Hoje, eu não sei. Eu estava em casa, eu estava dormindo. No outro dia, eu só fui eu sair de casa, fui para a rua, fui na casa do menino lá, chamar ele, jogar bola, pedir a moto dele emprestada, pôs lá no shopping comprar uma roupa lá. Você já foi detido, não foi alguma vez? Já. Qual motivo? Roubo de carro, 5x7. Mas agora... Quanto tempo? Hoje, eu saí dia 27 e dia 23 do mês 11 de 2016. Agora, o indivíduo que está sendo acusado de ter atirado, nenhuma das pessoas que estavam no ponto de ônibus, é o Nádio. O Nádio, inclusive, está com uma aurada de soltura, né? Você foi preso por tráfico de drogas. Foi preso por tráfico de drogas, mas esse homem, esse negócio aí que está dizendo que foi, não foi a gente, não. A gente estava sentado, eles vieram abordar a gente, aí estão acusando a gente de uma coisa que a gente não fez, não foi a gente não que fez, não, isso aí não. Agora, a vítima reconheceu vocês. Não, mas não foi nós não. Não foi eu não. Após a prisão, os dos foram conduzidos aqui para a central de flagrantes da Polícia Civil.